Ele é símbolo de conforto, queridinho da suíte Master, o mais cobiçado entre os calorentos, o ar-condicionado. Pode significar noites de sono tranquilas no verão, mas ele acaba virando vilão quando chega a conta de luz. Mas será que a culpa é mesmo dele? Vamos desfazer esse mal-entendido com algumas dicas. Quando utilizar o equipamento, mantenha as portas e janelas bem fechadas. Prefira os aparelhos com selo Procel ou a etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. Evite regular a temperatura abaixo dos 23 graus. Vale ressaltar sempre, só use o ar-condicionado quando necessário. Ficar com o ar ligado o tempo inteiro é fria. Em dias menos quentes, dá para usar o ventilador, não é? Ele é bem mais econômico. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente.